É muito comum sofrer de alergia na pele, mas você sabe como isso funciona? O que isso significa? A alergia é uma reação inflamatória desencadeada pelo contato com algum agente. Cada pessoa pode reagir a um tipo diferente de agente e de uma forma diferente de outra pessoa. Esse agente pode ser uma roupa, um produto presente no ar, um alimento, um cosmético, pode ser várias coisas. Na pele existem basicamente três tipos de alergia. A primeira é a dermatite de contato, causada pelo contato na pele de algum produto que vai causar um vermelhão, bolinhas, descamação, coceira ou até produção de bolinhas d'água. O segundo tipo é a urticária. São lesões em placa, elas têm relevo, são vermelhas, coçam muito e às vezes ardem. São causadas geralmente por ingestão de alimentos ou medicamentos, mas também podem ser provocadas por contato, como contato com luvas de látex ou com tinta. O terceiro tipo é chamado de anjoedema. Muito parecido com a urticária, só que ele atinge tecidos mais profundos, pode atingir as mucosas e assim dá um edema, um inchaço de pálpebra, de lábio e até de vias respiratórias. E é aí que está o perigo, ele pode dar obstrução de vias respiratórias. Então o que se pode fazer para prevenir e tratar as alergias? A ação básica é interromper o contato com o agente desencadeador. Então deve-se pesquisar e tentar identificar o possível suspeito de desencadear aquela alergia. E assim evitar qualquer contato, mesmo que seja muito breve, com esse agente. Uma vez que você seja alérgico, nunca mais você vai poder ter contato com aquele produto. Então é importante evitá-lo para sempre. Paralelamente, o uso de antialérgicos orais ou tópicos, dependendo do caso, pode ajudar a controlar o quadro. Então a gente não fala só de beleza, doença também é super importante para o dermatologista. Se você gosta de assuntos desse tipo, variados, acompanhe a nossa coluna toda sexta-feira. No site do Correio, no Facebook do Correio, da Clínica Essence e também no Youtube do Correio. Onde a gente espera que você dê um like e que nos acompanhe sempre.